Boa noite, amigas, amigos, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão por termos vocês conosco, nos acompanhando. E hoje teremos a nossa amiga Isabel, que vai falar para nós sobre um tema muito rico, que é a gratidão. Boa noite, Bel, tudo bem? Boa noite, Adriana, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. E muito feliz, por sinal, e com saudades de todos aqueles que nós não encontramos há bastante tempo. Para nós também é uma alegria e uma gratidão muito grande, falando sobre o tema da live, você estar conosco, ter aceito o convite e podermos aí compartilhar dessas reflexões. E para nós darmos início, eu vou então fazer a prece e depois deixo a palavra com você. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectando com Deus, com nosso Mestre Jesus, sentindo a presença deles em nós, em nossos lares. Agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos ouvir e refletir a respeito da doutrina, do Evangelho de Jesus, trazendo essas reflexões para a nossa vida. E rogamos aos bons Espíritos, que nos auxiliem, nos amparem. A Jesus que abençoe a cada um de nós, a todos os nossos irmãos em humanidade, todos os doentes, todos os desencarnados. E pedindo também a espiritualidade que envolva a nossa amiga Isabel em muita luz, em muita paz, inspirando-a e auxiliando-a na sua tarefa de divulgação da doutrina e do Evangelho. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos iniciar esse encontro da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, a medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bel, deixo a palavra contigo, nos falamos daqui a pouco. Tá ok, obrigada. Então vamos lá. Que a paz de Jesus nos envolva em mais esta noite. E nós vamos começar a nossa mensagem com uma recordação. Vamos nos lembrar inicialmente, quando éramos criança, Nossos pais nos ensinavam sempre a agradecer o que recebíamos. Um doce, um presente, enfim. E todas as vezes que a gente recebia, nossos pais ou algum adulto que estava conosco, dizia para nós assim, Como que se fala? E a gente repetia, Obrigada, obrigado. Mas, na medida em que crescemos, de certa forma, abandonamos essa maneira salutar de agradecimento. No entanto, entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser humano, está a gratidão. Ela faz parte do universo dos bons sentimentos que semeiam amor e fraternidade em todos. Vamos imaginar uma outra situação que também nos ocorre. Estamos aguardando ganhar um presente e todos os dias sonhamos com esse presente. Nós mentalizamos a cor, as características principais, o estilo. Aí vem um dia esperado em que iremos receber esse presente e nos aparece com um presente semelhante, que não era aquele que nós idealizamos. Um presente bonito, por sinal, mas não é aquele que sonhamos. O que será que sentimos nesse momento? Será que a vontade é de vibrar, de alegria? nós, claro que não, disfarçamos a nossa decepção, agradecemos, logicamente, mas não com aquela vibração. E nesse momento, a gratidão, ela é baseada apenas na convenção do dever diferindo das nossas emoções. Então, gratidão é o mesmo que reconhecimento, agradecimento e Joana de Ângeles nos diz ainda mais que gratidão é um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. além de ser também o resultado do sentimento de humildade. Então, o sentimento de gratidão, ele vem como um sopro divino e surge quando sentimos a presença de Deus em nós, em tudo e em todos. Independente de raça, cor, pátria, religião, narram os evangelhos que certa vez Jesus foi procurado por dez leprosos e vendo-os naquela situação, eles não se aproximavam porque não podiam, tinham medo de se aproximarem das pessoas devido as próprias doenças e Jesus vendo-os naquela situação disse vão e mostrem-se aos sacerdotes e aconteceu que a caminho eles ficaram curados. Um deles vendo-se curado voltou dando glória a Deus em alta voz ajoelhou-os perante Jesus e agradeceu-os e era um samaritano. Jesus então perguntou a ele mas não ficaram limpos os dez? onde estão os outros nove? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus se não este estrangeiro? E disse ao homem levanta-te e vai a tua fé te curou. Jesus quis mostrar-nos com esse episódio que a gratidão é um sentimento raro grande parte das pessoas que recebe um benefício não se lembra de agradecer assim também aconteceu com Jesus que curou muita gente pessoas que reconheceram uma grande bênção recebida por Jesus mas não se tem notícia de que eles tenham voltado para agradecer ao mestre também não sabemos de todos aqueles que foram curados quantos permaneceram sanos visto que Jesus alertava a cada um vai e não voltes a pecar para que não te aconteça o pior a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde porque o ato de agradecimento faz com que o porto libere endorfinas na corrente sanguínea ou seja substâncias que fortaleçam o sistema imunológico que favorecem a dilatação das artérias e a doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida mas a gratidão vem a ser a grande alavanca do contentamento a gratidão pode ser considerada como uma condição para se viver feliz porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual vai muito mais além é muito mais profunda todo aquele que é grato que compreende o significado da gratidão real goza de saúde física emocional e psíquica porque sente alegria de viver e porque compartilha esses bons sentimentos trazendo vibrações positivas em sua vida mas praticar a caridade ajudar alguém na expectativa do reconhecimento seja de quem recebeu o ato de bondade ou do grupo social é apenas vaidade praticar a caridade esperando do outro uma mão amiga quando nós estivermos em dificuldade é jogo de interesse muitas são as almas reconhecidas mas poucas são as que tem gratidão mais uma vez citando Joana de Ângeles ela diz que a reclamação é perda de tempo e realmente reclamação é perda de tempo porque quem só reclama e lamenta está perdendo a oportunidade de agradecer está perdendo a oportunidade de fazer algo útil nessa existência e estar em frequência com energias positivas mas qualquer coisa pode ser motivo para agradecer e também para reclamar só que nós costumamos reclamar de tudo nós nunca estamos satisfeitos dificilmente estamos satisfeitos com alguma coisa que nos acontece as coisas boas ficamos satisfeitos naquele momento passa e esquecemos a ingratidão ela pertence àquele que não reconhece um benefício concedido e nunca se lembra de agradecer por nada nem mesmo pela vida que Deus vive a ingratidão demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu já nos aconteceu e que ainda nos ocorre diariamente isso nos afasta da felicidade e da saúde e nos traz vibrações negativas livro dos espíritos questão 937 a espiritualidade diz a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como o seu próprio o foi pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão aqui podemos citar Jesus a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem ela pode expressar-se de forma especial como sendo respeito a preço consideração amizade padrões de comportamento social que deve existir em todo grupo humano em atos dos apóstolos há um momento dentre muitos outros que ocorreram mas este momento é quando Pedro e João saem do templo de Jerusalém e os pobres os enfermos e os aflitos estendem-lhes as mãos suplicando auxílio monetário especialmente um enfermo que não andava aguardava a esmola em forma de moeda e Pedro sem recurso nenhum ele disse ao sofredor não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda e o enfermo então recuperou os movimentos e ergueu-se jubilosamente então todas as situações são boas e merecem respeito mas aquelas que são conselhidas como dádivas do sentimento que não são compradas possuem um valor emocional muito maior é sempre melhor doar do que receber porquanto aquele que doa ele é possuidor e aquele que recebe é o devedor e uma das maiores dívidas que existem é a da gratidão porque um socorro no momento especial define todo o rumo de uma existência muda muitas coisas na vida daquela pessoa então cabe aqui nos perguntarmos fazermos uma reflexão na nossa existência atual com todas as tribulações que nós temos no nosso dia a dia com todas as situações difíceis será que nós paramos para pensar que Deus através da nossa vida das pessoas das situações inclusive essas situações difíceis como desemprego a doença a morte será que paramos para pensar que Deus está nos dando grandes oportunidades para a nossa evolução espiritual e moral será que nós paramos para pensar que Deus está nos dando oportunidades de reconhecer que todas as situações nos ajudam para a nossa evolução enquanto espíritos encarnados que somos e que nós estamos trabalhando para o nosso atemoramento desenvolvendo nossas potencialidades e nos tornando melhores com uma fé sólida capazes de sermos caridosos tolerar perdoar e amar então Deus está nos dando todas essas oportunidades por isso devemos agradecer por tudo sempre conscientes de que ser grato não é sinal de fraqueza ou de alguém que está se humilhando mas sim é sinal de força de vontade de superação superioridade moral principalmente que a gratidão ela nos aproxima cada vez mais de Deus esse nosso pai que nos criou então devemos fazer a nossa escolha e que ela seja melhor olha a nossa vida física também é algo pelo qual devemos ser profundamente gratos oportunidade de vivenciar aprendizados conhecimentos que nos levam a refletir melhor sobre nós mesmos agradecer o bem que se frui assim como o mal que não aconteceu ainda e particularmente quando ele ocorrer fazer o mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para a nossa evolução para o nosso crescimento espiritual conforme a lei de causa e efeito como nos ensina a doutrina espiritual agradeçamos por tudo Emmanuel ele diz até mesmo devemos agradecer pela dor que nos atinge porque a dor é constante convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus através da dor nos lembramos da existência de Deus quando tudo está bem a nossa tendência é nos esquecer do agradecimento nos esquecemos das maravilhas que ocorrem na terra a gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento de almas elevadas juntamente com a disciplina controle dos pensamentos atitudes abandonar esse hábito que temos de reclamar de tudo de todos e foco no objetivo da vida para nós entrarmos em conexão com um plano maior e passarmos a ter uma postura uma postura mais otimista na vida o espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós e no nosso próximo somos espírito imortal e estamos na vida para aprender a desenvolver todas as virtudes de que citamos até agora e que vamos repetir disciplina amar perdoar trabalhar realizar tudo que for bom para a nossa evolução mas sempre um sentimento de gratidão e é nesse exercício porque a gratidão ela é um exercício nós vamos desenvolvendo harmonia íntima paz e uma relação profunda com uma espiritualidade maior a gratidão ela é transformadora de relações então todas as vezes que servimos a um semelhante a um animal uma planta estamos servindo a Deus Jesus ensinou a gratidão quando ele disse que os homens deveriam fazer uns aos outros o que gostariam que lhes fosse feito e não podemos deixar de citar aqui Francisco de Assis o grande homem que se fez pequeno em sua nobre humildade para vivenciar o amor a Jesus ele afirmou certa vez que a gratidão é das mais difíceis moedas de se ofertar na vida por isso preocupava-se sempre em ser grato a tudo e a todos e ele foi extremamente grato a vida a natureza ele agradecia ao irmão sol por aquecê-lo e proporcionar vida à terra ao irmão vento por acariciá-lo nos dias de calor ele agradecia a irmã lua por enfeitar as noites de céu claro e ao irmão sofrimento que lhe permitia reflexões e aprendizados a gratidão pela doutrina espírita está em seus ensinamentos nas orientações nos esclarecimentos onde nobres espíritos trouxeram a humanidade um conteúdo riquíssimo de gratidão a Deus a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e portanto devemos agradecer a esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer não devemos também nos esquecer daqueles que nos serviram no anonimato que permitiram o nosso crescimento individual e contribuíram para a nossa formação mesmo que neste momento ou em algum momento eles tenham buscado outros caminhos que já nem se encontram mais conosco mas devemos agradecê-los onde quer que estejam o apóstolo Paulo nos ensina em tudo dai graças no evangelho segundo o espiritismo capítulo 28 em coletânea de preces há uma explicação a respeito da ação de graças por um favor obtido e diz não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância porque as menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre a nossa existência o homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige e isso é real normalmente nós nos lembramos das nossas aflições nós colocamos uma ênfase maior se registrássemos diariamente os benefícios dos quais somos objeto sem os ter pedido ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa entratida cada noite elevando nossa alma a Deus devemos lembrar dos favores que Deus nos concedeu durante o dia e agradecê-los e sobretudo no próprio momento em que eles ocorrem no momento em que experimentamos os efeitos de sua bondade e de sua proteção e basta para isso um pensamento sem necessidade de desviar-se do trabalho muitas vezes nós falamos assim ah eu não tenho tempo de fazer uma prece eu não tenho tempo eu trabalho eu estou ocupado o dia todo no entanto basta um pensamento simples obrigado Senhor os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais é também preciso agradecer as boas ideias as inspirações felizes que nos são sugeridas o orgulhoso acha nelas um mérito o pensamento foi meu a ideia foi minha o incrédulo as atribui ao acaso mas aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos por isso as longas frases são inúteis apenas um obrigado meu Deus pelo pensamento que me inspirou diz muito mais do que longos discursos do que aquelas preces enormes decoradas e significa um hábito de reconhecimento e humildade atraindo a simpatia dos bons espíritos Divaldo Franco pelo espírito de Amélia Rodrigues ele nos mostra no poema da gratidão como deveríamos sentir a vida e nós não vamos aqui ler o poema inteiro porque é muito longo mas em um trecho Amélia Rodrigues diz mas se eu ninguém tiver nem um teto para me agasalhar uma cama para eu deitar um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar não reclamarei não lastimarei nem blasfemarei porque eu tenho a ti então muito obrigado porque eu nasci e pelo teu amor teu sacrifício tua paixão por nós muito obrigado senhor olha que trecho maravilhoso sem contar que o poema é muito bonito poema da gratidão Amélia Rodrigues e para finalizarmos nessa nessa mesma nesse mesmo item do evangelho segundo o espiritismo tem ali uma prece de gratidão e diz assim Deus infinitamente bom que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes deles seria indigno se o atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito bons espíritos que fostes executores das vontades de Deus e vós sobretudo meu anjo guardião eu vos agradeço desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer um uso que não fosse para o bem eu vos agradeço que assim seja obrigada pela atenção de todos que estão aí me assistindo e uma boa noite a todos que a paz de Jesus nos receba nos aconselhe que nós possamos elevar os nossos pensamentos sempre para o bem sempre para coisas positivas para energias boas e agradecer sempre Obrigada Bel muito obrigada foi assim nossa passou tão rápido passou mesmo a gente quando a gente está assim empolgada a coisa quando você vê nossa já já passou e para nós assim é um motivo de muita alegria ouvir você a gente já fazia tempo que não conseguia se conversar e tudo e foi assim muito bom quando você aceitou esse convite e pôde estar aqui para a gente é um tema muito oportuno sim e quando você falou agora nesse nesse poema da gratidão eu me lembrei né do do Divaldo que em todos os os eventos que ele participa ele encerra né com esse poema da gratidão da Amélia Rodrigues e que realmente assim é lindíssimo e deixa a gente envolvido por esse por esse sentido porque é o que você falou muitas vezes a gente só lembra de de reclamar né a Zilda até concordou aqui com você que ela falou assim realmente a gente tem o hábito de tem o hábito de de se demonstrar insatisfeito muitas vezes de de olhar só aquilo que é difícil para nós e no comecinho das das suas reflexões né lembrando sobre a questão né que a gente aprende quando criança e isso veio mesmo porque é um hábito né que que foi sendo né trabalhado e que muitas vezes a gente esquece de repetir né e eu fico me perguntando como será que hoje as crianças se comportam é será que tem essa essa questão da gratidão é uma coisa que a gente precisa trabalhar sempre né né conosco na nossa família com com as crianças porque como você disse né esse sentimento não o agradecer por por educação só mas esse sentimento que você falou que libera né endorfina e que traz essa sensação de bem-estar de leveza tem tantas coisas que fazem bem para o nosso organismo para a nossa mente que é um exercício super importante né e é um exercício mesmo né é é um exercício e a Márcia coloca aí que é agradecendo para pela lembrança né muito obrigada por nos lembrar como agradecer é importante exatamente é foi assim muito bom pena que já acabou como a Mônica colocou aqui já acabou né pois é é bom passou rapidinho mas teremos aí outras oportunidades com certeza e quem quiser rever essas reflexões quem não pode assistir desde o início fica gravado aqui no facebook depois a gente sobe para o youtube no canal espiritismo em ação então tem lá todas as as lives que a gente já já fez aqui agradecer a você Bel mais uma vez eu é que tenho que agradecer porque eu é que estou exercendo aqui né a gratidão né eu estou agradecendo aqui obrigada obrigada agradecer a vocês amigas amigos a Maria Antonieta Dora Márcia Mônica Sidney Arlete Natália Zilda a Neuza Nilva a Mônica Sóis Mônica Pinhatti e Mônica Sóis temos duas Mônicas Angélica Carol a Cristiane o William e a Samanta muito obrigada a vocês aqueles que vão nos assistir depois também a nossa gratidão e quero passar aqui um recadinho para quem adquiriu as adesões do nosso do nosso segundo festival da lasanha não se esqueçam de retirar que é nesse sábado das dez ao meio dia na quadra do IAC ali na avenida na rua dez mil cento e vinte e três esquina com a avenida um e mais uma vez desejando aí a todos vocês a você Bel uma noite abençoada uma semana com muita luz muita paz muito amor no nosso coração que nós possamos sempre nos lembrar de agradecer por mais um dia de vida por todas as oportunidades que nós temos pela nossa saúde pela família enfim temos muitas coisas aí para agradecer e na próxima quarta estaremos de volta com José Carlos da Costa Custódia então nos vemos na quarta que vem e um beijo no coração tá Tchau.